6 e 30, na espera 5 e 41 na espera 3 e 74 5 e 89 5 e 12, 4 segundos 3 e 73 5 e 0 e 1, espera 3 e 56 3 e 3 e riba 2 e 37 5 e 4 e 4 e 5 e 59 3 e 74 50 45 46 46 46 47 47 48 44 44 45 41 49 44 44 45 44 45 Obrigado.